Oi, 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 oi Essa é mais uma, tá? Se por esse lançamento Porque eu tô mais de vontade do que nunca Não adianta aí A pegar vai ser difícil, tá? Uma vai falar que sim Outra vai falar que não Uma gosta de pequena Outra gosta de grandão Vó das fulté é putaria Toda novinha Vai balança topa, balança topa Ela é maluca, tem hora de cona Ela gosta de fuder quando tá doida de maconha Vem curtir a vida, esquece seu ex Vem senta novinha, vai se revelar de vez Ela é maluca, tem hora de cona Ela gosta de fuder quando tá doida de maconha Vem curtir a vida, esquece seu ex Vem senta novinha, vai se revelar de vez Vem senta novinha, vai se revelar de vez Pois ela tá danada, ela tá fogueta, ela tá surtada Vem daquele jeito, coisa topada na bala Não tem como tu fugir, nem tem pra onde correr Não tem como tu correr Abusadinha do bloco, todo mundo quer você caralho Ô novinha, dá por sentar de mel Ai novinha, dá por sentar de mel Vai de quatro, rebola essa bunda virando o olhinho Toma teu, batyeu 4, virado essa bunda virada Ahn, ahn, ahn Batteu, batteu a bola com a bunda virado no olhinho Toma teu, batteu a bola com a bunda virado no olhinho Toma teu, toma 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 teu Batteu,otafel, toma safado Toma teu, jó faz嗎? Novinha, tá xerequinha, rosadinha, tu me pega Pra tá lá na base, hoje rola, pega, pega Hoje tem festinha, pra você sentar Tchau, mas faz a biga, pra putaria rolar Então vaga, faz a biga, pra putaria rolar Tchau, mas vaga, faz a biga, pra putaria rolar Tchau, mas faz a biga, pra putaria rolar Então vaga, faz a biga, pra putaria rolar Clima de favela, só com o DJTK Só com o DJTK, entendeu, Nenho? É nóis que tal